Bom dia galera Hoje eu vou fazer uma limpeza nessa estradinha aqui galera Bem sujo Tem muita coisa pra fazer não Aqui do lado, a minha esquerda aqui Tem uma cerca bem perto Tô no canto da cidade aqui Acompanhe aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Um abraço a todos galera, vamos juntos